A mansão de Larissa Manoela na Disney é um verdadeiro castelo, e essa é apenas uma das propriedades dela nos Estados Unidos. Mesmo sendo tão jovem, a atriz acumula uma fortuna milionária. Quando tinha apenas 16 anos, ela comprou a primeira casa em Orlando. Não contente, ao completar 18, resolveu se presentear com o segundo imóvel na mesma cidade, avaliado em 6 milhões de reais. E não para por aí, ela desembolsou mais de 1 milhão de reais para reformar a propriedade. Lari nunca escondeu sua paixão pelos parques e personagens da Disney. Por isso, quis trazer um pouco desse universo mágico para dentro de casa. O imóvel de 420 metros quadrados conta com 9 quartos, todos temáticos. Um deles foi completamente inspirado na Moana. Tanto as cores quanto os detalhes da decoração lembram o cenário do filme. O mundo de Moana, olha só. Olha o Maui ali, temos uma Moaninha. E aqui temos mais detalhes. Olha que bonitinho, gente. Além dos personagens, o quarto ainda conta com um espelho feito pela mãe de Lari. Olha esse espelho que minha mãe escolheu. A mamis não só escolheu esse espelho. Ela decorou o espelho para ficar com a carinha da Moana. O clássico Star Wars também virou tema de um dos quartos. Yoda, Darth Vader e um sabre de luz compõem a decoração. O cenário fica ainda mais vivo no escuro. E agora vou mostrar para vocês como que fica apagado. Olha que não é demais, gente. O quarto favorito da atriz ganhou um tema para lá de especial. Estamos em Orlando, então óbvio que ia ter um quarto do Mickey e da Minnie. Além dos ratinhos mais queridos do mundo, o cômodo conta com outros personagens. Pluto, Pateta, Margarida e Pato Donald. Todos em lindas miniaturas de pelúcia. Além desses três, a casa tem mais seis quartos que também ganharam decorações temáticas. Tem o quarto inspirado no Harry Potter. Na fabricante de motocicletas Harley Davidson. Na luxuosa marca francesa Chanel. E na capital inglesa Londres. A suíte dos pais de Lari ganhou uma decoração florida. Já o da atriz... O quarto... Larissa Manoela, vocês acharam mesmo que eu não ia ter um quarto com o meu tema aqui? E esse papel de parede? A mansão ainda conta com uma sala de jogos inspirada nos Avengers. Piscina e jacuzzi na parte externa. E um painel gigante no hall de entrada que reúne diversas fotos que formam o rosto da atriz em uma colagem. Que achou da decoração da casa de Larissa Manoela? Zapiando. Zapiando.